John Jones CDs e divulgações de Ibiapina. Esse sim é moral. Mas o coração que vive é sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há distante Bem longe de um grande amor que sempre se esconde E não importa onde eu esteja Você não sai da minha cabeça E não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu nosso amor Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Já me acorde As vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpa, já não curam mais O coração que vive é sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há distante Bem longe de um grande amor que sempre se esconde E não importa onde eu esteja Você não sai da minha cabeça E não entende nada do coração de mim E não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu nosso amor Destruiu nosso amor E nem parou pra pensar em nós E nem parou pra pensar em nós Destruiu nosso amor Nem parou Destruiu nosso amor Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há distante Bem longe de um grande amor que sempre se esconde E não importa onde eu esteja Você não sai da minha cabeça E não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu nosso amor E nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Meia noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não lutar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade Se sente carente ou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Ou na sua cama, a gente faz amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade Se sente carente ou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada E no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando Mas você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não lutar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor E o que vai? Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade Se sente carente ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Vou na sua cama, a gente faz amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade Se sente carente ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Vou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Eita musica, menino Já vai lá Já vi o encontro do porró Tamo junto Somou Bom demais Tamo junto 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 Me disseram o tempo desse, quase surta Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar O ditado é certo Depois que perde, sabe e valoriza O ditado é certo Depois que perde, sabe e valoriza Já vinha com onde você tá com ele, né? Só pra me esquecer Será que ele sabe disso? Que você liga pra mim toda madruga Me diz que tá com saudade, pede pra voltar Me disseram o tempo desse, quase surta Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar O ditado é certo Depois que perde, sabe e valoriza O ditado é certo Depois que perde, sabe e valoriza Que você liga pra mim toda madruga Me diz que tá com saudade, pede pra voltar Me disseram o tempo desse, quase surta Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar O ditado é certo Depois que perde, sabe e valoriza O ditado é certo Depois que perde, sabe e valoriza O ditado é certo Depois que perde, sabe e valoriza Eu não preciso ser vidente Pra saber o que te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber o que cê vê e me buscar Quando eu não te vejo, por essa cara lá Mas nesse caso aqui eu não dei conta Porque vou misturar sentimento com prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando o que eu deixo Eu deixo me usar Vai usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitado até você me amar Vai me usando o que eu deixo Eu deixo me usar Vai usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitado até você me amar Eu não preciso ser vidente Pra saber o que te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber o que cê vê e me buscar Eu não te vejo, por essa cara lá Mas nesse caso aqui eu não dei conta Porque vou misturar sentimento com prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando o que eu deixo Eu deixo Eu deixo Eu deixo me usar Vai usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitado até você me amar Vai usando o que eu deixo Eu deixo me usar Vai usando minha boca, meu corpo Porque eu espero deitado até você me amar Vai usando minha boca, meu corpo O teu coração senti minha falta Que eu sei Tua boca não esquece o beijo que eu te dei O nome disso é liga na cama Já tá na hora de assumir que me ama Eu sem você não dá Você sem mim não dá Deixa esse orgulho pra lá Aposta na gente, confia na gente Já tô de namorando aqui na minha mente Aposta na gente, confia na gente Tô vendo os nossos filhos ali bem sorridente Aposta na gente, confia na gente Já tô de namorando aqui na minha mente Aposta na gente, confia na gente Tô vendo os nossos filhos ali bem sorridente É Rogerinho Alô, Jopinha Desce, ó O teu coração senti minha falta Que eu sei Tua boca não esquece o beijo que eu te dei O nome disso é liga na cama O nome disso é liga na cama Já tá na hora de assumir que me ama Eu sem você não dá Eu sem você não dá Você sem mim não dá Deixa esse orgulho pra lá Aposta na gente, confia na gente Já tô de namorando aqui na minha mente Aposta na gente, confia na gente Tô vendo os nossos filhos ali bem sorridente Aposta na gente, confia na gente Já tô de namorando aqui na minha mente Aposta na gente, confia na gente Tô vendo os nossos filhos ali bem sorridente É Rogerinho Valeu, Jopinha, tamo junto Tamo junto, Rogerinho Acha que não Mas você tá me perdendo Olha a besteira que cê tá fazendo Tá se afastando a se sem ter razão Presta atenção É que o amor não aceita desaforo Depois que acaba não adianta chorar Nem muito menos vem pedir perdão É saudade batendo, lágrima descendo Garrafa virada É coração doendo, copo enchendo É show de ressaca É saudade batendo, lágrima descendo Orgulho no lixo Você não tá pronta pra isso Você não tá pronta pra isso O amor é o amor O amor é o amor Um mamãe descendo Comandante, chat de avião O amor é o amor Chapinha, com de rio, chat de avião Acha que não Mas você tá me perdendo Olha a besteira que cê tá fazendo Tá se afastando assim sem ter razão Preste atenção É que o amor não aceita desaforo, depois que acaba não adianta choro Nem muito menos vem pedir perdão, vai ser em vão É saudade batendo, lágrima descendo, garrafa virada É coração doendo, é copo enchendo, é show de saca É saudade batendo, lágrima descendo, orgulho no lixo Você não tá pronto pra isso, você não tá pronto pra isso É saudade batendo, lágrima descendo, garrafa virada É coração doendo, é copo enchendo, é show de saca É saudade batendo, lágrima descendo, orgulho no lixo Você não tá pronta pra isso, você não tá pronta pra isso Como a dança é de avião, já vem com a ordem, você não tá pronto pra isso Sucesso, obrigado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.